E agora você acompanha na tela do JR23, em um minuto, aquilo que aconteceu no Brasil e também no mundo. Joga na tela, vamos ver. Uma eleição altamente simbólica a favor da coexistência pacífica, o Prêmio Nobel da Páscoa é atribuído hoje a um trio de representantes da sociedade civil. Ao ativista bielorrusso preso, Alex Bielasky, a ONG Russa Memorial, cuja dissolução foi ordenada pelas autoridades russas e ao centro ucraniano pelas liberdades civis. Com a tripla nomeação, o Comitê do Nobel enviou uma mensagem contra a guerra na Ucrânia, que mergulhou a Europa na mais séria crise de segurança desde a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira sanções econômicas contra três empresas e duas pessoas da Ilhas Marshall, Singapur e Taiwan, por participarem da venda de petróleo para a Coreia do Norte. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos afirmou em nota que as ações deles apoiaram diretamente o desenvolvimento do programa de armas da Coreia do Norte e seu exército. O anúncio é feito em um contexto de tensões, já que a Coreia do Norte lançou dois novos mísseis balísticos ontem e decolou 12 aviões de combate em formação após disparar outro míssil sobre o Japão na terça. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL